E aí, pô, vamos todo mundo pra Gruta do Barão, uma churrascaria antiga que tinha em Jacarepaguá, papapá, papapá, vambora, meu filho, eu falei, vambora, tô com dinheiro, vambora, 100 dólares já dava pra ficar 3 meses tranquilo, imagina uns 500, aí papapá, fui pra Itália, filho, hum, comprei mala, e o caramba, cheguei na Itália, meu irmão, primeiro lugar, eu tenho uma resenha, eu morei logo em Roma, né, Oxalido, Cheguei lá no hotel, frio pra caramba, cheguei no aeroporto, frio pra caramba, eu tava queimado de praia, que eu tinha levado o Romário pra jogar futebol no PP, no Viajandão, Romário, eu saia com o Romário quando ele era Júnior do Vasco, aí ele andava comigo direto, aí levei o Romário pro Viajandão, jogamos futebol, eu tenho até uma foto dessa aqui, antiga, eu, Gelminha e Romário, os caras jogavam no Flamengo, Júnior Baiano, Júnior, Leandro, tudo no trailer que ficava lá, que o primo do Leandro era o dono do trailer, Viajandão, Inclusive meu nome é Leandro por causa desse Leandro, meu pai era torcedor, esse Leandro é meu irmãozão, gente boa demais, ele foi responsável pelo nome Leandro, nesse que vos fala, cara, igual o meu, é Gerson por causa do Gerson da Copa, que meu pai botou, é, e o Romário, o Romário gostava de farra, ele gosta até hoje, ele gosta de balada pra caramba, ele gosta de jogar futebol, ele não troca nada pelo futebol, ele tá lá sempre, aí chegamos lá, jogamos futebol, e cheguei na Itália, queimadão de praia, queimadasso, magrinho, ensarado, com abdominal, igual um palito, jogando futebol, quase terminei pouco tempo de parei, fui embora. Na época com 18, 17, 18? É, tava pra fazer 18, e aí cheguei lá, compadre, atravessava a rua assim, no sinal, a porta do hotel, fazendo embaixada, pá, pá, com a bola, nego tirando foto, parava carro, pô, o cara ficou doido comigo, aí quando eu cheguei no aeroporto, internacional de Roma, eu lembro que tava nevando pra caramba, eu de camisa, de uma antiga marca que eles tinham no Brasil, que chamava, pode até falar que um demônio, pé do atleta, e eu, aquele Aspa 2000, aquele tênis longo, e sem meia, e de bermuda pé do atleta, que era moda aqui no Brasil, aí tinha o bermudão de, moletão com aquele pézinho do atleta, era um asinho assim no pé, um tênis com um asinho, entendeu? Aqui no peito vermelho e tal, e levei cinco pandeiros, fininho, tipo um plástico, uma bolsa, não tinha nem mala, bolsa de plástico, foi embora, filho. Nossa. Cheguei lá no aeroporto, tava nevando, filhão. Nossa. Tava nevando no aeroporto, e eu lá dentro, não sabia quem ia me pegar, não sabia falar italiano na época, e eu lá dentro sentado, e o cara lá fora, em pé, com o Alfa Romeo encostado, com o Sobretudo, com aquilo, a gorra, o legal, o negócio no orelha, assim, grandão, aí depois de duas horas e meia, lá sentado lá dentro do aeroporto, fui na porta, aí pisei, quando não abriu, meu irmão, aquela chuva de neve caindo, o carro pela metade, o cara encostado assim, eu, caraca, e voltei correndo pra dentro, sentei, dois minutos que eu sentei, o cara foi atrás, o cara falou, deve ser aquele lá. Pô, o cara nunca veio pra cá, tá com aquela camiseta, um frio nevando do caramba, o cara foi atrás de mim. Chegou lá, ele, tchau, 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 Gerson, Gerson, Gerson do pandeiro. Falei, pô, só eu tô aqui um montão de tempo, quero, batirar, atropelando o cara, meu irmão, tô aqui, ninguém falou nada, quero saber pra onde eu vou, onde eu vou, vem cá, vem cá, vem cá, ele. Andamos, 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 eu não sabia nada disso na época, aí, vamos. foi andando atrás dele e falando o cara nem falando comigo e eu com frio com aqueles pondeiros de baixo do braço, entrei no carro querendo entrar na frente, ele não deixava eu entrar na frente sabe como é que a gente é, eu na frente pra conversar com o cara, o cara atrás, abrindo me botando pra trás, eu entrando na frente, me botando pra trás, aí rasgou o meu tênis a neve rasga tênis, rasga sapato, que é uma beleza, rasgou meu tênis porra, rasgou meu tênis, por causa dessa balaçada tua e pua, entrei atrás ele trancou tudo e tchuuu ligou aquele ar quente eu comecei logo a ficar gripado tava aquele negócio de coisa e foi cheguei lá em Roma, pô, falei pra caramba com o italiano, pô o cara me botou lá, rasguei meu tênis me deixou 3 horas, comecei a reclamar pra caramba falava pra caramba, igual eu falo mesmo aí meu irmão, ele conversou conversou, 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 me chamou no no quarto pra me dar falou, ó, de 15 em 15 eu vou te dar, você vai ganhar aqui 3.500 dólares, falei o que? ele é, vai ganhar 3.300 dólares mas de 15 eu te dou 1.500 no outro 15 eu te dou o resto se você precisar de alguma coisa, você pega comigo não fala com ninguém tipo assim, isso aqui é diferenciado, vou dar o que ele quiser e eu como cheguei é, garoto sem experiência nenhuma aí pá, 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 ele vai lá no mercado compra o negócio, compra o bujãozinho a geladeira na varanda que pô, frio pra caramba na Europa todo mundo botava as comidas na varanda botava tudo na varanda a geladeira na varanda eu falei, pô geladeira natural, né? e cozinhava no banheiro com bujãozinho assim papá nego juntar dinheiro pra mandar pra família meu irmão essa resenha cheguei, saí peguei o dinheiro fui andei saia do hotel aqui aí tinha uma praça logo na frente virava à esquerda assim hostia lido a rua hotel satélite palace o mercado logo assim tipo multimarca bem grande quando eu pisei no supermercado que abriu a porta meu irmão todas as caixas já sabia que eu tava chegando lá já espalharam que ia chegar um brasileiro que lá eles estavam morando já tinha gente morando lá antes que na época quem saiu pra mim que eu entrei no lugar foi o Serginho da Mangueira pandeirista também ele trabalhava lá depois fui saber e aí sabia que ia entrar outro pandeirista tá bom também tá, tá, tá quando eu entrei todo mundo tchau, 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 tchau aí eu porra abri a boca e falei besteira cheguei agora já tão mandando eu embora tchau eu não sabia o que que era tchau na Itália aí eu porra xinguei voltei correndo pro hotel filho saí correndo pro hotel franco, franco franco, franco franco, franco franco, franco franco, franco espeta o Nat mas eu tava no teléfono franco, franco quero ir embora pro Brasil cheguei ali já tem preconceito me mandando embora franco, franco mira comando biobono vai, espeta o Nat vai, vai, espeta jason tchau na Itália é oi no Brasil Jess aí ele me falou que o tchau da Itália era oi no Brasil cara eu não sabia mesmo achou que o povo eu tava querendo te mandar embora minha primeira resenha da Itália e aí tu lá já começou o shows lá na Itália você começou a fazer o shows aí saí uma semana e já entrei no palco ele teve como eu disse lá atrás uma visão de águia o que que aconteceu ele me botou por exemplo aqui é o palco você tá na plateia né ele me botou entrando lá atrás do público e só trabalhei tipo o menor teatro que eu trabalhei foi igual o teatro não sei se você já entrou o teatro municipal aqui do Rio de Janeiro que entrega aí os prêmios o menor teatro foi desse tamanho o menor só teatro olimpiar de Paris só teatro que de frente tinha 40 60 metros de largura assim só os teatros enormes que dançavam o boy shoy só esses teatros só balé grande que nós tínhamos 58 bailarinos nesse show que eu fui fazer e era eram uns 12 músicos percussionistas pra entrar muito rápido fazia eu fazia um malabarismo um subindo em cima do outro aquele negócio de pirâmide a gente fazia isso a correria depois de tocar aí vinhamos lá tomando de cada vez depois tinha tinha a coreografia na frente era uma correria aí vinha a capoeira capoeira na metade do show a capoeira parava paranas virava dava a velha de joelho aí o público levantava o teatro quando levantava o teatro apagava a luz a coxia fechando eu tinha que vir lá de trás meu irmão pra parar o aplauso do mezanine que era em cima e o teatro que era embaixo só embaixo tipo 3 mil pessoas embaixo sentado e eu vinha no corredor de frente pro palco tinha uma escada e eu vinha dali eu corri até na metade e chegando na metade eu com o pandeiro eu aaa aaa e baa com o pandeiro bem alto o teatro fechado esquece meu o barulho parece uma bomba o teatro dá um eco do cara qualquer coisa só a voz já é alta falando assim no teatro todo mundo já escuta sim a música boa isso isso aí eu